Inserido na semana Martim Digital 360 na Madeira, vai decorrer o workshop Facebook e Redes Sociais. Nesta formação totalmente prática, vamos aprender as novidades que existem no Facebook e como pode implementar no seu negócio e também outras redes sociais complementares que deverá utilizar de acordo com o setor que está inserido. Portanto, por um lado temos as boas práticas nas redes sociais, como pode integrar também com a sua estratégia digital e também como produzir conteúdos, criar anúncios atrativos, produzir vídeos interessantes e transmissões em direto e conhecer as últimas novidades destas redes sociais para estar sempre na crista da onda. Os lugares são limitados, por isso reserve já a sua inscrição no link disponível no vídeo.